Pradov, um super romano. Vietnã, 1984. Chuck Norris é James Pradov. Herói de guerra condenado. Ex-prisioneiro de guerra. Um americano em uma missão. Um homem que não podia esquecer. Os americanos que foram fechados para a guerra. Nós categoricamente denunciamos que há nenhum vivo MIA em Vietnam. Longa resposta. Jim Braddock voltou. Para descobrir a verdade e libertar os soldados desaparecidos em combate. Certo. Jim Braddock. Declada. Guerra. A guerra não terminou até o último homem voltar para casa. Estados Unidos não tinham mais heróis. Até agora. Chuck Norris é Indio. Pradov. O super comando. Apresentação Paris filmes e paulista filmes.